O visual, no momento, é muito bom. A gente percebeu que ela teve uma boa germinação, um bom vigor, com o material novo que nós temos, que nós estamos testando. A gente aumenta consideravelmente a quantidade de área plantada desse novo material. Para você ter uma ideia, quando nós viemos para cá, 36 anos atrás, a gente colhia 20 e poucas sacas por hectare. Hoje, já se colhe 75 até 80 sacas. Então, essa evolução foi muito importante. Por quê? Graças à pesquisa. Soja hoje é uma cultura extremamente importante, não só para o Brasil, como para o mundo. É uma proteína pura. Todas as carnes hoje que você come, você está comendo soja, está comendo milho também. Mas a soja é fundamental. É o produto número um que sai da agricultura brasileira hoje.